R$ 6,27. Esse é o preço mais alto do litro da gasolina encontrado em Goiânia, no Parque das Laranjeiras. O etanol não fica muito atrás. O litro já pode ser encontrado por R$ 4,87. Eu coloco R$ 100,00, se dá para rolar o dia todo. Mas está complicado, está difícil. Se pesquisar, o consumidor ainda pode encontrar o litro do álcool por R$ 4,17 e o da gasolina comum por R$ 5,98. Para se ter uma ideia, em um ano, o preço da gasolina aumentou 43% em todo o país. Está tendo muito aumento de consecutivo, né? E o salário não está aumentando, a pandemia está aí, né? Está todo mundo ficando assim, sem dinheiro, mas a ideia mesmo é lutar todo dia, porque não tem como, né? Se estamos em safra da cana-de-açúcar, por que os combustíveis estão tão caros? Nossa previsão era que o preço do etanol, principalmente, estaria baixando durante esse período de safra, né? E isso não se concretizou, fez o contrário, tem aumentado. Então é difícil fazer uma previsão futura. Nós temos aí uma situação que é difícil para todos os empresários, para o consumidor nem se fale, mas o preço da gasolina também é influenciado, né? Nós temos 27% do produto gasolina contém etanol. Então quando ele sobe, também influencia no preço da gasolina. Esse economista explica que o que acontece com o preço do combustível, acontece também com o preço da carne. Quando nós vamos para a análise de combustíveis e preço da carne, são preços internacionais. Então não tem como, por exemplo, a Petrobras praticar preços que não sejam baseados no preço do barril internacional. Para encher um tanque de 40 litros com o etanol a R$ 4,17, o valor final era de R$ 166,80. Com o etanol a R$ 4,87, sairia por R$ 194,80, uma diferença de R$ 28. Dá até para comprar um pacote de arroz de 5 quilos. Por isso, pesquisar é bom. Mas a dica do economista é colocar na ponta do lápis a decisão de ter um carro ou não. Um carro em torno de R$ 40 mil, quando eu coloco depreciação, troca de pneus a cada dois anos, abastecimento, uma lavagem, manutenção, custa quase R$ 1.700 por mês. Então a pessoa precisa avaliar, será que realmente eu preciso do carro? Porque o custo é muito alto. Porque ela vai fazer renta do estado deidade que ele vai produzindo. Então, vamos começar. O que é isso?